Parou! 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 Levanta! Já amassou alguém no rumo ou não? Não. Delegado Palumbo, estamos aqui hoje em Ribeirão Preto. Minha terra, amada. Sua terra, amada terra Ribeirão Preto. Aliás, eu estudei ali no Colégio Auxiliadora. Tem a irmã Sartorelli. Sartorelli, nunca esqueci dela. A senhora assumiu como deputada, agora tomou posse. O que muda na sua vida? Nada, vamos trabalhar mais ainda, né? Vou continuar do mesmo jeito. Continua trabalhando, né? No final de semana estarei trabalhando. Terça, quarta e quinta, trabalho legislativo em Brasília. No restante, segunda, sexta, sábado e domingo. Trabalho, sou eleito para isso, né? Uma coisa que a gente achou interessante, doutor, foi que o senhor foi lá na Câmara dos Deputados, ajoelhou e agradeceu a Deus. Eu não vi nenhum outro deputado fazendo isso. O que foi isso? Gratidão a Deus? Gratidão a Deus, né? Do pó viemos ao pó retornaremos e pedir para ele me ajudar a nunca cair nas garras do poder da corrupção, esquecer do povo, né? Então, a gente só tem o lado bom porque Deus permite um resquício da sua graça na gente. É isso aí. Se Deus se esquecer da gente, a gente vai para o caminho do mal. É isso aí. Eu não me esqueço de Deus, por isso eu agradeço. Eu peco todos os dias, sou um pecador, mas eu acredito muito em Deus. E a gente vai acompanhar o trabalho da Polícia Civil? Bora lá. Vamos. O pessoal tá cano aqui, viu? É isso aí. O pessoal trabalha muito. Então vamos lá. Vamos fazer uma incursão numa favela que chama Favela da Antônio Galão aqui em Berampico. Favela bem grande, com dois pontos principais de vento de droga e uns dois ou três pontos de observação dos olheiros da favela. Tentar fazer de forma simulada aí com viatura fria, né? Sim. Com acompanhamento de movimentação e tentar lograr isso aí em abordar alguém na venda lá. Primeiro, a viatura descaracterizada tá passando pelo local, pelo ponto de tráfego. Faz o reconhecimento de quem tá lá no ponto de tráfego e passa os vestimentos pras equipes. Pra que a gente faça aí um bote mais certeiro. Tô indo. Pode ir, Gabriel. Você vai na última biqueira lá. É esse moleque aí que tá pegando. É esse moleque aí? É esse moleque aí. Nós vamos pegar aí? Não. Já vamos grudar? Não, vamos pegar esse aqui. Esse aqui loucão aqui, ó. Eu vou descer devagarzinho. Agora tá fora, agora tá fora, ó. Agora tá fora, ó. Agora tá fora, ó. Correu? Algum bom né, Bruno? Tá fora, ó. ali 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 ó ali 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 ó ali 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 ó ali ali ó tá descendo rio a camisa está listada tá abelhando rio ele se abaixou ali 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 abaixa abaixa ele tá indo aí ó ó lá 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 ele tá indo na direção lá voltou voltou parou 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 levanta 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 tá parado aí fica de boa aí coloca a mão na cabeça mão na cabeça vai lá vai lá vai lá fica de boa aí velho aí tá na mão tá na mão ó o bagulho aqui ó tem mais um cruz azul segura aqui pra dar uma olhada aqui é difícil demais não é fácil policial de espaço aí não vai atrás do que? de nada? quanto que ganha pra trabalhar pro tráfico? tá aqui bom nesse ponto aí os policiais encontraram mais um indivíduo no meio do mato ali tentando se enfiar debaixo da terra mas não teve jeito teve que sair espera aí vem camisão vem camisão vem camisão vem camisão vamos pra trás aí vai tá vendo aqui ó olha aqui ó tá aqui ó vai tomar tá ali ó tá ali ó tá saindo pra direita ali ó tá saindo ó tá cercado velho ó volta que você vai buscar ó o cara tá no meio do mato ali ó tá ligado pra não tá acompanhando o cara tá bem no meio do mato as policiais chocaram ali ó põe a mão no bracinho ó vai isso tá na mão né policiais vem nos catacolos vem pra falar bola branca tá valendo hein moleque cadê a ta bola branca tá no meio do mato tá no meio do mato e agora você vai falar que você tá trabalhando pra cuidar da família primeiro dia né aonde você pegou essa cola lá mano qual foi a desculpa dessa vez Adel as mesmas esfarrapadas de sempre é impressionante as mesmas esfarrapadas nunca muda nunca muda cadê o vatulho tá onde? tá onde? aponta aí tá onde? o ré vinte e um já foi preso antes ou não? você tá onde? eu tô aqui né legal? quantas vezes você vai ter? uma só prata? ah se você vende dez você ganha uma legal quatro três reais é a três filhos vende dez primos ganha a três filhos trinta por cento da produção o que você ganha é trinta por cento da produção Delegado Martinez a operação foi um sucesso né? com certeza dois indivíduos detidos droga prendida aqui é conhecido pelo intenso comércio de drogas foi feita uma operação de inteligência 24 horas ganhando drogas 24 horas final de semana e é um local de difícil acesso né? escorregadio né? um fio pra trás se não fosse a inteligência da Polícia Civil os policiais da da ISTE sob o comando do delegado Martinez o delegado Falombo sempre exaltar o trabalho da Polícia Civil né? o delegado Falombo sempre exaltar o trabalho da Polícia Civil né? mais uma comando hoje os bons trabalhos da Polícia Civil tem que ser mostrado até podem serem valorizados a Polícia Civil, a Militar, a Penal, a Guarda Civil eles trabalham muito científico e o Governo do Estado tem que valorizar o Prefeito tem que valorizar a GCM e o Governo Federal dá o apoio não é fácil trabalhar como Polícia por isso que eu faço questão toda folga toda brecha que eu tenho de folga nos trabalhos eu faço questão de mostrar e exaltar o trabalho da Polícia das Polícias é isso aí e por que que o traficante era atirado na cadeia antigamente? ah, eu já não sei explicar pro senhor porque eu sou novo mas eu sei que não tinha respeito pelo traficante não tinha respeito nem o traficante? você nunca gostou de traficar? não, eu mesmo nunca gostei tá, mesmo de roubar de roubar por que? mas por que? por que que você gostava de buscar? porque você ficar sentado igual eu tô aqui é... é giz muita paciência e eu sou um cara que eu não tenho paciência já amassou alguém no roubo ou não? não roubava por que? 3 oitão? não, eu roubava... era na época era caminhonete na místia e no bom de cano, né? não falou que ninguém não respeitava traficante o traficante ficava lá esperando o dinheiro como ladrão ele era respeitado dentro da cadeia como ladrão ele era respeitado dentro da cadeia então Chaalten manter páginas agressifitarem que afCreando